Eu fui desafiada pela Maria Clara a ir em todos os brinquedos do parque com ela Gente, vocês sabem que eu tenho labirintite, eu odeio montanha-russa Gente, minha mãe acertou o desafio com uma condição Ela que vai escolher o parque Sim, gente, eu vou escolher o parque Eu ainda não sei pra qual parque a gente vai Estamos aqui no meio da estrada Vou decidir no caminho E se você quer saber se eu vou cumprir esse desafio Já dê seu like, se inscreva no canal e bora lá Fala pra mamãe o que você achou da minha escolha O parque da Peppa Gente, todo mundo consegue um brinquedo aqui Não, tá valendo o desafio Mamãe falou que em todos os brinquedos com a condição de eu escolher o parque Então eu escolhi Bora lá brincar, Maria? Vamos, gente, até a Sansão pode ir Gente, aqui é muito fofinho Olha, tem várias florzinhas Tem a Peppa ali Aliás, tem Peppa Pig pra tudo e qualquer lugar aqui, né? Estamos entrando agora na casinha da Peppa Gente, é igualzinho o desenho, olha Janelinha, sofazinho Eu estou me sentindo dentro do desenho da Peppa Estou literalmente na casa da Peppa Olha a cozinha Hum, minha mãe Será que essa geladeira é? Não, gente, a geladeira é fake Deixa eu ver se roda aqui Então, também não roda não Ah, mas tem aqui, ó Tá com roupa É uma chave, né? E olha que a gente consegue ver pela janela O Papai Pig Essa janela aqui não aparece nada, não Então, pessoal, estou aqui na primeira montanha-russa do parque Que é a montanha-russa mais radical de todas E ela é comandada pelo Papai Pig Olha ele lá Vamos escolher o último vagão Porque ele é mais radical E eu adoro montanha-russa radical Aham Gente, eu estou vindo aqui no meu carro sozinha Porque a Maria Clara quis ir com a amiga dela Também não cabe mais dois Também não cabe mais dois O Rodriguinho está indo com a mãe E, gente, a minha perna mal cabe É muito pequenininho, gente É bem pra criancinha mesmo Vou botar aqui o cinto E bora lá, feitura Uhul Gente, estamos aqui agora, ó Entrando no balão mágico Muito bonitinho e muito radical Sossô está se amarrando, né, Sossô? E como o parque dá muita fome As crianças aqui, ó Sentaram pra fazer um lanchinho Com um suquinho A gente estava a 40% de previsão da chuva Mas está muito calor Então as crianças estão ali, ó Rodando pra ver se faz um ventinho Porque está muito quente Agora nós entramos no restaurante da Peppa E eu vou pedir uma pizza pra mim Maria também pediu pizza E o resto das crianças pediram sorvete Gente, olha que gracinho o restaurante Gente, chegou aqui a nossa pizza E olha sorvete E olha sorvete Que bonito Gente, tentei andar na bicicletinha junto com a Maria Mas o meu joelho bate Então eu não consegui andar Gente, eu cumpri o desafio Eu fui duas vezes na montanha russa do Papai Pig Gente, só que só falta mais uma pra minha mãe completar o desafio O drop Ai, não, esse não, Maria Acabe! Ah, preciso subir É horrível, gente A Toya saiu da fila Dizendo que não vai encarar E eu, como uma boa amiga Eu preciso ficar aqui pra fazer companhia a ela Aham Você não vai fazer o primeiro jeito Não, gente Eu ia Eu já estava entrando na fila Mas ela saiu, gente Eu não vou deixar a Toya sozinha aqui Enquanto todo mundo se envia Então eu vou ficar aqui com ela Agora vamos entrar na lojinha da Peppa Olha quanto brinquedo legal Eu acho que você gosta como é com esse Gente, aqui tem meia da Peppa Pig Eu já tive uma meia da Peppa Pig Só que eu... Não, eu não sei o que aconteceu com a meia Mas eu não tinha uma meia A luz que passou Aqui tem, é... Tipo a casa, né? Não, é a sala de aula, eu acho Tem um jogo na memória da Peppa Gente, isso aqui é cookie da Peppa Que fofinho É da Peppa Peppa Pig, olha Aqui temos o ônibus Igual o do parque, né? Aqui temos o carro do Pai Pai Pig Daí aqui tem a mochilinha da Peppa Gente, olha que fofinha Daí aqui tem essa de escola Olha gente, um livrinho que faz bolinha de savão E tem uma peppa O melhor item da loja Gente, faz muito tempo que eu não como que bombom Hum, que bom Qual que a gente vai querer, filha? Eu acho que eu vou querer um Magno Eu não sei Eu vou pegar esse aqui, olha É de cookie Cookie? Gente, eu escolhi o meu Que vem com biscoito Da Maria Parece que esse aqui é melhor que o meu, né? Pelo menos aparentemente é melhor que o meu Gente, falou que vem aqui com cone Não tem cone no bicho Bom pessoal, acabou aqui o nosso dia de parque Eu acho que eu cumpri o desafio Porque eu fui numa montanha russa com a Maria Até passei mal E aí Maria, cumpri direitinho o desafio? Não Mas por que não, Maria? Porque você não foi na que desce Então, mas vale o desafio comprido Porque eu fiquei por causa da toia Que a toia não podia ficar sozinha, né? A toia Não Eu ia e depois que não foi Não valeu É verdade, a gente ia Mas quebrou bem na nossa vez Gente, quando eu fui da primeira vez Eu falei Mãe, vem Porque senão você não vai cumprir o desafio Ela falou Não, filha É isso, eu não tenho coragem Ai, gente Então não foi dessa vez Desafio não cumprido Mesmo sendo um parque bem bobinho de criancinha Parque não é pra mim Então é isso, gente A mamãe vai ter que pagar a mãe Porque ela não cumpriu Eu te pago um sorvete, então Pode ser? Não Não? Então, pessoal Esse foi o vídeo Muito obrigada a todos vocês que assistiram esse vídeo Até o final Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau